Ideia, deixa ver o caos pra ideia Tira aí a conclusão da minha visão Abraça ideia, zé coméia Se a moda pega, vira tragédia Conceito evolutivo que morrou Capitão caverna, mas não reclame Seu salame, porque a pica é de linfame Paga papaloc, bem sucedido Né comigo, fudido Com coisas que se batem, é cego Vê, gram finalizou a voz E mais é, que se fudei Tá cheio o elevador, pega nada Eu vou descartar Secreto e sem precisar de auxílio Papagaiada Desmola, tô legal, junta, vira e enfia No rá, cúpula mal sucedida Nós por nós, obriga Zum, 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 blá, blá, blá Tão falando, quem somos nós Nós estamos cogitando Zum, 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 blá, blá, blá